Pega o pão da casa do João. Pergunta se foi a vovó. Pega o pão da sua vovó. Quem foi então? Foi as duas sapequices. Foi as duas. Maria Clara e Jujim pegou o pão da casa do João. Maria Clara e Jujim pegou o pão da casa do João. Foi vocês duas? Foi vocês. Quem foi então? Foi a clarinha? Foi a clarinha. Foi a Jujim. Foi a Jujim. Foi a Jujim. Foi a Jujim. Foi a Maria Clara comeu o pão na casa do João. Como é aquela lá da careta? Boneco feio. Tua careta não me mete medo. Eu tenho medo salido. Da cara feia que a Maria Clara vai fazer. O louco. Como é que é a música agora? A Jujim fez cara feia. Vai cara feia, Jujim. Vale assim. Vai com a Rovina. De brinquedo. Sua cara feia não mete medo. Eu tenho medo, sabe do quê? Da cara feia que a Jujim vai fazer. Vai, Jujim, cara feia. Vai, Jujim, cara feia. Agora vai na palha assim. Como é que é? Palha assim. Tchau, tchau. Tchau, tchau.